Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora